Escute o convite da água, diz ela que foi tua primeira casa, lembra-te? Escute a ti mesmo, a tua criança que vive em algum canto a dizer, brincar é preciso e nada é mais sério do que isso. A encomenda era ter umas pias para as pessoas lavarem as mãos e um lugar para as pessoas estarem. Então viemos olhar e para tentar ver o que o espaço dizia, né? E ele foi falando aos poucos. A gente sabia da necessidade de ter as pias, a gente sabia da necessidade das pessoas ficarem sentadas, estarem, ficarem. A gente queria que as pessoas, nesse momento que está tão sério, pudessem ter uma alegria aqui, uma coisa um pouco mais movimentada, uma coisa um pouco mais ativa. E aí fomos pesquisando, né? Olhando o espaço, pensando, aí começamos a pensar por que não balanço? Eu não me lembro exatamente como chegou essa história do balanço, mas por que não balanço? Balançar é uma delícia, quem não gosta de balançar? E aí a gente começou a chamar a gente, né, Mari? A gente sabia o que a gente queria fazer, esses balanços, a gente sabia que queria falar sobre a água, porque tem a Deca e tem todo esse momento. E aí a gente começou a chamar pessoas, nossos parceiros da vida, né, que sábios, misturando, apresentando uns aos outros. Foi um projeto até que por ser Casacor, que às vezes a gente fica num sufoco, né, e ele aconteceu de uma maneira muito simples, né, no final das contas. E acho que a ideia do balanço, ela veio, porque como a gente tinha essa premissa de ser um lugar de permanência, né, a ideia do balanço foi, era uma maneira da gente ter uma permanência com distanciamento, né, nesse novo mundo. E de uma maneira que você ainda, com o distanciamento, interage muito, né, então acho que ele ficou muito especial. Aliás, a gente também ficou assim, o nome, né, qual seria o nome do espaço, e a gente já estava com essa ideia das águas, né, de que o balanço faria, né, é como se você balançasse o pé no rio, né, e fizesse o movimento, o movimento da água. Então a gente reforçou isso, a gente trouxe essa brincadeira através do som. Aí a Bel do nada, né, aquela com a Bel com o nome, veio do nada, o balanço das águas, né. Olha, começou o barulho da água agora. O barulho da água dos passarinhos. Eu adoro ver aqui, eu tô morrendo de pena, né, que isso acabe, né. E aí Tchau.